Olá, pessoal! Tudo bem? Bom, meus amores, no vídeo de hoje a gente veio com a We Love Box do mês de agosto. Gente, que linda que está essa coleção. Eu vim toda sem acessórios para a gente poder usar tudo da coleção, que está belíssima. Quem me acompanha lá no Instagram, a Roba Letícia Rodrigues Blog, já viu essa coleção, porque eu já mostrei um spoiler, mas agora a gente vai abrir junto a caixinha e eu estou muito ansiosa, gente. Bom, a caixinha do mês veio e já. Maravilhosa! Aqui tem o saquinho da coleção, temos o mimo e temos o folhetinho do mês. Eu vou dar só aquela pausa no vídeo para você garantir o like e se inscrever no canal se você é novo ou nova por aqui. Esse é o momento que você ajuda o canal naquele boom, né, gente? Para explodir o vídeo, para várias pessoas verem, compartilhem com suas amigas, apresenta o We Love Box, você vai estar ajudando muito o canal, tá bom? Quero aproveitar também para te avisar que a gente tem link de afiliados lá na We Love Box para você que quer garantir a caixinha do mês. O nosso link está aparecendo aqui no vídeo e também aqui no box de descrição, o link direto. Por quê, gente? Comprando pelo meu link de afiliados, você ganha uma caixa extra no segundo mês de assinatura. Então, meu amor, isso só é válido no meu link, tá? Então, entra no link, garante para você no segundo mês de assinatura receber a coleção do mês e ganhar uma edição a mais na sua caixinha. Tá bom, meu amor? Agora, vamos falar aqui dessa edição que é a Glow Up. Essa coleção vai contar com relógio, que é aquele item que enriquece uma produção e, claro, é útil para todo dia. Conta também com prata e corrente. Essa combinação especial está em alta na estação. Aposte no mix e arrase. Temos também o básico. Afinal, o básico também brilha, né, gente? O coração é o destaque do mimo e um ótimo coringa para os dias de looks mais discretos. Hum, spoilers do que vai ter na coleção, amores. Então, vamos lá, né? O mimo da coleção é um brinco maravilhoso de coração prateado. Essa coleção está toda em prata, né, amores? Esse aqui eu não vou colocar, eu vou deixar para a gente colocar o brinco grande da coleção, tá? Mas eu vou mostrar ele de pertinho para vocês. Olhem isso, amores. Que gracinha. O coração maravilhoso. Eu amei, de verdade. Achei muito fofinho, muito gracioso, super discreto, realmente, para botar naquele dia que isso aqui é só uma coisinha pequenininha que não quer chamar muita atenção no brinco, né? Bom, abrindo aqui o restante da coleção super especial. Eu achei maravilhosa, gente, nos spoilers que eu vi. Então, eu estou muito ansiosa. Primeiro item, porque eu não quero ficar sem brinco nesse vídeo, vai ser o brinco, tá? Já estou pegando aqui para a gente abrir. Amores, brinquem o comprido. Ó, tem um pontinho aqui, né, que é uma pedrinha em prata. Uma peça em prata, ó. E aí vem com pedrinhas e essas correntinhas penduradas. Que lindinho, gente. Vou colocar, vou colocar. Vocês viram que eu vim com essa maquiagem nada discreta para esse vídeo hoje? Por quê? Porque eu não sou obrigada. Mota um pouco eu não fazia maquiagem em roxo, eu já falei. É hoje, Brasil, é hoje. Quase para ser um batom roxo também. Estava um pouco empolgada quando eu me maquinei. Ai, ai. Olha, gente, meu brinco Maravigold. Muito maravilhoso, né? Olha esse lado, que eu tenho piercing. Eu tenho que ostentar meu piercing, que ele é vocês mesmo para ficar curado. Eu tenho que ostentar ele. Olha que graça, amores. Ai, eu estou amando já. Eu vou super usar, porque eu acho ele muito usável. Para quem ama prata vai adorar essa coleção. Porque ela realmente está combinando com tudo. Bom, o próximo item é o colar, né? Que eu estou separando aqui para a gente. O colar veio assim, em duas correntes, né? Uma menorzinha e uma maior com as pedras. Lindo também. Vamos colocar aqui. Deixar bem rente. Mas você pode deixar ele mais longuinho, que ele tem corrente para isso, tá, gente? Olha que gracinha. Combina com um pretinho básico, como eu estou hoje. Combina com branco, com cores monocromáticas, com colorido. Afinal de contas, é prata, né, gente? Prata combina com tudo. Eu amei. Bom, o próximo item é a pulseira da coleção. E ela vem na mesma vibe de correntes. Aliás, ela é muito parecida com o colar, né? Ela tem esse mesmo trabalho de pedras do colar. Que eu mostrei aqui para vocês, ó. Aqui, pequenininho. E duas correntinhas de cada lado. Olha que gracinha. Eu vou colocar desse lado. Porque normalmente, do outro, eu coloco relógio. Então, eu vou colocar aqui, ó. Olha que lindo. Amei. E temos esse pacotinho aqui, Maravigold. Que, gente, veio outro relógio. Por que outro? Você que me acompanha aqui sempre nos vídeos da We Love Box, sabe que a gente já recebeu outros relógios em outras coleções. Então, assim, é uma coisa que vem sempre. Eu achei esse aqui belíssimo. Eu acho que eu vou ter que ajustar ele, né, gente? Porque quando vem assim, vou precisar tirar aqui uns quatro negocinhos para ficar justinho no meu pulso, ó. Está vendo? Eu tenho que ajustar. Mas isso é bom, gente. Porque ele vem no tamanho certo de relógio. Normalmente é assim. Ele vem com o tamanho padrão. E a gente ajusta, né? Em qualquer lugar que você vai comprar. Então, eu até acho certinho, melhor assim, que eu posso botar bem do meu tamanho. Eu vou mostrar de pertinho essa peça para vocês. Olhem só. Ela tem um trabalho aqui em cima, ó. E vem tipo uma correntinha em todo o meu relógio. O relógio vai mudar conforme o assinante, né? Porque tem vários modelos. E aqui, gente, o meu veio com esse tampo de vidro todo trabalhado, ó. Ele tem uns relevinhos aqui. Ele é todo trabalhado. E as horas são marcadas por pedrinhas. Eu achei lindíssimo. Achei bem bonito o relógio. Como eu não abri antes, eu não consegui ainda tempo de ajustar para mostrar aqui para vocês em vídeo no pulso certinho. Mas eu vou ajustar, gente, porque eu acho esses relógios bem bonitos, assim. Principalmente quando você quer um look todo prateado. O outro que eu ganhei deles, eu acabei dando para minha mãe. Porque ela adorou e falou, ah, eu quero. Mas esse aqui é meu. Então, eu vou ajustar para mim. E eu adorei, gente. Adorei mesmo. Ainda está com a travinha aqui, né? Para não consumir a bateria. Então, assim que eu ajustar, eu vou tirar a travinha e passar a usar. E eu achei lindíssimo, de verdade. Eu achei esse até mais bonito do que o da coleção anterior. E a qualidade da peça está muito legal. E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje mostrando a We Love Box para vocês. Eu achei a coleção muito bonita. Esse prato, assim, realmente combina com tudo. Corrente é uma coisa que combina com tudo. E é muito discreto, né, gente? Então, fica belíssimo. Eu adoro. O meu cabelo preto super destaca, né, gente? Depois que eu potei o cabelo de preto de novo, porque eu já tive o cabelo preto antes. Eu lembrei que, assim, no preto tem uma coisa que é maravilhosa. Que tudo que você coloca, ele dá super um destaque, né? Porém, também, se você carrega um pouquinho, você está dramática demais. Tipo, hoje que eu botei tudo... Botei roupa preta, batom escuro, olho bem pá, né? Você já dá uma dramatizada aí no look. Mas, assim, é algo muito legal. Eu amo cabelo preto, gente. Porque ele... Não sei, ele é maravilhoso. Olha só. Ai! Aproveitando para falar do meu cabelo. Por quê? Não sei. Deu vontade. Mas é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já conta aqui embaixo se o seu relógio veio igual o meu. Ou se veio diferente. Mas eu achei a coleção muito incrível. Lembrando que a gente tem aí o nosso link de afiliados para você ganhar uma caixa extra no segundo mês de assinatura. Então, aproveita que no mês que vem você... Assinando esse mês, você recebe desse mês. No mês que vem, você já ganha aí essa coleção a mais. Tá bom? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado de tudo. Me sigam no Instagram, arroba Letícia Rodrigues Blog. Que lá eu estou sempre divulgando os spoilers de caixinhas de assinatura. Então, fica comigo lá. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!